E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma gameplay do Asphalt 8, já estou com ele aberto aqui. Vamos lá, vamos escolher esse carro porque eu estou no início do jogo. Se você até olhar aqui meu dinheiro para poder comprar carro, está 2.000.087, então está muito baixo. Vamos ganhar algumas corridas, vamos para a primeira fase, vamos ganhar um pouquinho de moeda para poder comprar mais carro. Vamos jogar essa, essa é a primeira que eu já joguei, mas eu queria jogar ela novamente. Queria jogar ela novamente com vocês, vamos lá então. Depois a gente vai jogar outras corridas. Vamos verificar aqui, é o único que eu posso ir por enquanto, então vamos com ele. Está carregando o jogo. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se você gosta dos nossos gameplay, e não só gameplay, mas também alguns vídeos do mundo digital. Tudo que envolve o mundo digital, nós vamos fazer vídeos. Tem até aula de programação, seixar, como criar, e começou, como criar jogos, então daqui a pouco a gente vai, mais para frente nós vamos colocar vídeos assim também. Então, se você gosta, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, não esqueça de compartilhar. Vamos lá, então começando aqui, vamos passar esse pessoal, né? Estamos em quarto lugar, deixa eu te dar um ad-rap. Nossa, o cara parou na minha frente. Só concurso aqui agora, para a gente ganhar. Ganhei essa corrida, primeira fase, eu perdi. Vamos entrar. Para de jogar esse jogo. Vamos lá então. Olha, estamos em quinto lugar. Deixa eu pular essa ponta aqui. Você que joga Asphalt 8 também, ou tem o Asphalt 9 também, depois a gente vai... Eu vou estar instalando ele, para a gente fazer umas gameplays do Asphalt 9, né? Olha, estamos em terceiro lugar, vamos passar todo mundo, vamos passar aqueles caras, vamos pôr esse caminho aqui. Agora eu passo ele. Tem que entrar no fundo pelo menos em segundo. Nossa, acho que vou passar em primeiro lugar. Ih, primeiro. Vou entrar no fundo já em primeira posição. O fundo já é a reta final do jogo. Vamos lá. Nossa, virou tudo. Vai cair, vai cair, vai cair. Ih, meu mano. Vale. Então, se eu destruísse o meu carro, agora se eu bater com ele, eu deveria perder a primeira posição. Se bem que eu estou com muita vantagem. Quando eu estou com vantagem, eu vou entrar nesse fundo. Vamos ganhar essa corrida voando. Primeiríssimo lugar. Vamos lá, vamos adiantar aqui. Vamos para a próxima fase. Último recorde. Dois minutos e sete. Acho que eu bati, ó. Bati meu próprio recorde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.